Bom, senhoras e senhores, eu já vou pedir pra vocês se prepararem aí porque o vídeo de hoje vai ser interessante pra dizer o mínimo. Hoje eu decidi fazer uma paradinha que é um pouco diferente do convencional e vocês já vão entender o porquê. Bom, senhoras e senhores, eu não sei se vocês já ouviram falar daquela série que lançou recentemente aí chamada Invencível. Basicamente é um desenho que apesar de parecer ser simplesmente uma história de super-herói inocente, se trata de uma parada extremamente pesada, tá? Então já vou adiantar que se você é menor de idade, você não pode beber sangue, essas coisas, não assiste. Essa série definitivamente não é um liga da justiça da vida, tá ligado? Ela é bem pesada e extremamente gráfica. Mas enfim, por que eu tô falando dessa parada aqui, senhoras e senhores? É porque essa série foi responsável aí pela origem de diversos memes extremamente engraçados e um deles vai aparecer hoje aqui no jogo Friday Night Funkin' que no caso é o Omni-Man do Rabão. Pois é, não tem outras palavras pra descrever isso aqui, tá ligado? Só que eu decidi fazer uma parada diferente, porque eu sei do que se trata esse meme, até porque eu acabei vendo um vídeo aleatório no Twitter, tá ligado? Então eu decidi convocar aí a pessoa que me apresentou a série do Invisible, e inclusive ele já é figurinha carimbada aqui no canal, porque a pessoa que eu estou falando, senhoras e senhores, é nada mais nada menos que o Maximus, que é o nosso editor aí. Sempre que tem aqueles vídeos com edição um pouco mais elaborada e complexa, e também nos melhores momentos de lives, ele é o responsável por editar tudo, tá ligado? Ele é um amigo pessoal meu há muito tempo. Então eu decidi chamá-lo, até porque ele gosta bastante dessa série, e ele também conhece Friday Night Funkin', então eu espero pegar aqui as primeiras reações dele vendo essa parada aqui, tá ligado? Já adianto que esse aqui vai ser um vídeo bem curtinho, porque esse modo se trata somente de uma música, mas eu acho que vai dar pra dar bastante risada, se vocês ainda não conhecem, se preparem, tá? Então já deixa o like de vocês nesse vídeo pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Se inscreva aqui se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, se preparem e vamos partir direto pro que interessa. Seguinte, Maximus, por que que eu te convoquei aqui, tá? Esse aqui é o mod de Friday Night Funk, tá? Que eu queria te apresentar, certo? Eu quero pegar as suas primeiras reações. Só que tem uma regra nesse vídeo aqui. Hum. Caraca, tamo gravando. Você tem que tentar não rir. Mas já, caralho... Já tá soltando o bagulho, tá ligado? Ó. Assim, você pode rir, tá ligado? Mas se segura o máximo que você conseguir. Beleza? Tá. Fechou? É uma parada rápida aqui, eu prometo. Ok. Você faz alguma ideia de que seja isso aqui? Eu não sei, mano, eu não sei. Não pode ser ideia. Eu tô com medo, na verdade. Tá, beleza, então. Eu vou pedir pra você fechar um pouco os olhos aqui, porque tem um pequeno spoiler aqui no Store Mode, tá? Então fecha os olhos, só abre quando eu falar. Beleza? Fico com os olhos fechados. O problema de ser muito rápido é que você sempre vive na escuridão. Ser mais rápido que a luz. Eu errei o medo. Entendi. Nossa, tá tudo torto essa bagaça, mas enfim, ó. Esse aqui é o nome da semana, gente. Aquele é o nome da música, beleza? Então, vamos fazer assim. Tá, tem um novo modo aqui de dificuldade que eu vou querer ver isso depois, mas enfim. Beleza. Calma ainda, não abre, Maximus. Ok. Pode abrir os olhos. Está fechado. Pode abrir os olhos. Ainda tá preto, acho que eu não abri direito. Vai. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu morri, eu nem sei como. Próximo, ó. Foco, foco, Marcos. A gente vai conseguir. Calma, confia. Calma que eu fui encuridando embaixo. É o pai, tá ligado? Calma, vai dar certo. Tô chorando. Se os Viltrumitra enviados de aterros, vai ter uma bunda dessa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calma Vai ter certo Você está ok Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não